Caôs de Amor Caôs de Amor E a cidade menos que maravilhosa Toda grossa Rio de Janeiro É pelo vereiro São Patina Vem o monte passar Salveiro Só que na corvo vai te abaixar O sol brilhará Salveiro Caôs de Amor Salveiro Salveiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Louca de Nascimento E o povo Com a universidade A honra de nossa casa Vai calar! O baixo vai 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 Vou O baixo vai 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 Sim, flo他 Pó! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vai a brincar, mas a gente quer dançar E vou plantar, pode ir lá No abanjo do Oxalas Eraças, eraças do rádio Mas é assim que a gente quer dançar A gente escuta, a gente escuta, a gente escuta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL